Depois de alguns dias utilizando o iPhone X, eu acredito que eu consegui chegar em 10 possíveis motivos para você não comprar um iPhone X. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos descobrir se você concorda ou não com esses motivos? Vamos lá? Primeiro motivo, a tela. A tela do iPhone X está assim, sensacional. Praticamente sem bordas e você tem uma tela de OLED. Isso quer dizer que você tem um pouco mais de cor, a tela está um pouco mais nítida e a impressão que você tem é que os aplicativos estão saindo, estão vivos. Isso vai fazer com que você queira passar mais tempo do que o normal utilizando o seu novo iPhone X. E para as pessoas que saíram como eu, de um modelo de um iPhone 8, de um iPhone 7, que é o tamanho, vamos dizer que regular, você vai perceber que o iPhone X é o tamanho ideal. Por quê? Ele é praticamente o mesmo tamanho de um iPhone 8, de um iPhone 7, de um iPhone 6, porém, como você não tem praticamente as bordas, você tem mais área de tela. E isso é fantástico e para mim é o aparelho que tem o tamanho ideal, porque eu tenho mãos pequenas. Porém, para os donos de um modelo de iPhone Plus, um 6S Plus, um 7 Plus ou um 8 Plus, como a pessoa que está atrás dessa câmera, ele ainda está estranhando. Por quê? Porque a tela do iPhone X, ela é mais comprida do que a do iPhone Plus, de qualquer modelo, Plus, um 8 Plus, por exemplo. Porém, ela é mais estreita e, sim, os donos do Plus estão estranhando esse tamanho de tela. E, Marília, cadê o botão de início? No iPhone X, você não tem mais o botão de início, que é aquele botão que usamos para fechar um aplicativo, para encerrar um aplicativo, para alternar entre os aplicativos. tudo era com o botão de início, e agora você não tem mais o botão. E, para algumas pessoas, é estranho, partindo para o quarto motivo, você utilizar gestos para tudo no novo iPhone. Você tem um gesto para você fechar o aplicativo, você tem gesto para você alternar entre os aplicativos, a multitarefa, tudo é um motivo de gesto. E isso tem, sim, uma curva de aprendizagem para você entender como é que você utiliza esses gestos. Porém, com alguns minutos, e eu estou falando sério, com alguns minutos, você não quer mais saber do botão. Você diz, até que é bem interessante e natural você utilizar os gestos. E como você não tem o botão de início, como é, então, que eu vou desbloquear o meu iPhone através das digitais? No novo iPhone X, você não utiliza mais as digitais para desbloquear o seu iPhone, e sim o seu rosto. Através do Face ID, ele faz o mapeamento do seu rosto. Do seu rosto, não pode cadastrar um outro rosto, como a gente fazia, por exemplo, com as digitais. Poderíamos cadastrar até cinco digitais e, inclusive, de pessoas diferentes. Isso não é possível com o Face ID. Só que você pode passar o seu código de desbloqueio para outra pessoa e ela vai conseguir desbloquear o seu iPhone. E falando ainda de Face ID, com certeza, você deve estar pensando, Marília, através do rosto, se eu utilizar um óculos escuro, ele vai desbloquear? Com os óculos escuros que eu testei, todos desbloquearam. Porém, a depender do seu modelo, ele pode não funcionar. Vai ter que testar. Outra pergunta. Marília, se eu estiver dormindo e uma pessoa apontar o iPhone para o meu rosto, ele vai desbloquear? Não, não vai, porque você precisa estar com os olhos abertos para o Face ID dar o ok, que é você. Por causa do frio, o... A mesma coisa vai acontecer se você estiver no escuro. Como o Face ID, ele não funciona somente por causa da câmera, e sim, ele projeta vários pontos infravermelhos no seu rosto e assim ele reconhece a profundidade e ele funciona sim no escuro. E, já respondendo a outra pergunta, se colocarem uma foto na frente do iPhone X, do dono do aparelho, vai desbloquear? Não, não vai, porque na foto não tem a profundidade do seu rosto. Sexto motivo, a câmera frontal. Agora, por ser uma câmera mais poderosa do que todos os outros modelos de iPhone, você tem uma câmera frontal com a possibilidade de fazer o modo retrato, que é aquela opção de você deixar o fundo da sua foto desfocado. E, tudo agora, por causa dessa funcionalidade, será um motivo para você fazer selfies e mais selfies e mais selfies e mais selfies. Como falamos de pontos de infravermelho, câmera frontal sensacional, chegamos no sétimo motivo, os animojis. O que são animojis? São, vamos dizer que, emojis que vão copiar a sua expressão, como também a sua fala. E, assim, se você não quiser voltar a ser criança, porque tenha certeza, você vai brincar com os animojis para enviar mensagens para os seus amigos, para os seus familiares. Por mais que você diga não, tenha certeza que você vai, acredite. Depois que você se acostuma com o iPhone X, quando você pegar um outro iPhone de um amigo, de um familiar, você vai olhar e ele vai aparentar ter aquele aspecto de um pouco antigo, porque você vai dizer bordas, botão, como assim? Você vai ver. Falando de modelos anteriores, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 Plus, o que é que vai acontecer se você utilizar o iPhone X? Você vai perder as suas capinhas, ou seja, vai precisar comprar novas capinhas para o iPhone X, porque as anteriores não vão funcionar. E o último motivo é porque você vai precisar aprender a dizer não. Imagine todos os seus amigos olhando você com o iPhone X. Todo mundo, acredite, vai querer brincar, mexer com o seu iPhone X e você vai ter que testar o seu poder de falar não. Foram os 10 motivos e, claro, esse vídeo não passou de uma brincadeira e, com certeza, quem tiver a oportunidade de comprar um iPhone X, de utilizar um iPhone X, vai ver que de todos da história, ele sim é o melhor aparelho, é o melhor iPhone, é o que tem o design mais espetacular e eu tenho certeza que você também vai adorar. Por hoje é só e até a próxima. Obrigado. Obrigado.